Uma empresa de Guimarães inventou uma tecnologia inovadora para o calçado profissional. Trata-se de um sistema de palmilhas que permite ajustar o sapato a diferentes volumes do pé. Não há um igual ao outro. O seu não é igual ao do seu vizinho. Mesmo que tenham o mesmo tamanho, podem ter largura e espessura diferentes. Mas o volume do seu pé esquerdo pode ser diferente do seu pé direito. É neste mundo multifacetado dos pés que encaixa uma tecnologia inovadora, única a nível mundial. Um sistema de três palmilhas que fazem com que o mesmo sapato possa ser usado por pessoas com volumes de pé diferentes. A ideia chama-se Vario 3D e está a ser aplicada em Guimarães na produção de calçado de segurança para profissionais. O projeto da Lavoro brilhou nas férias da Alemanha e Madrid por apostar na diferença. Só a possibilidade de oferecer calçado diferenciado, com vantagens acrescidas, quer na segurança, quer no conforto, é que nos vai permitir manter esta liderança e esta presença em termos internacionais que já é significativa. De tal forma que a empresa tem, por exemplo, 15% da cota de mercado na Suíça. Aqui fabrica-se calçado de trabalho para quase toda a Europa. Botas militares que vão para a Inglaterra ou sapatos para a indústria eletrónica. Na IBM da Irlanda, só para dar um exemplo, usa-se calçado português. A aposta é na inovação tecnológica. Biqueiras de segurança, botas anti-escorregamento, anti-perfuração ou à prova de água. Uma pesquisa de laboratório durante todo o ano. É essencial a qualidade da sola. Neste teste nós verificamos que ele resiste à flexão continuada de pelo menos 30 mil flexões, conforme está oportunizado na norma. Para mercados onde a temperatura seja muito baixa, os países do Norte, Rússia, o calçado é testado a temperaturas de menos 20 graus. Aqui temos um teste em que nós verificamos que a bota é a lota-proof. Os novos modelos de volume ajustável vão ajudar ao crescimento da empresa de Guimarães. Os objetivos já estão traçados. O nosso objetivo final é que no próximo, no curto termo, nós estejamos a produzir e a vender, a comercializar no mercado comunitário, cerca de um milhão de pares, o que nos colocará numa posição de cerca de 3% do mercado europeu. É um caso de sucesso em português. A Lavoro é a líder em Portugal. Na Europa é já vista como uma das melhores do setor.